Opa, opa, opa Esse samba é um misto de maracatu É o bem legal, é samba de preto velho Samba de preto, tutu, tutu, tutu Mais que nada, o samba comum é esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Nói! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hoje o samba está animado O que eu quero é sambar Esse samba é um misto de maracatu É o bem legal, é samba de preto ou vale Samba de preto, tu, 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 tu Mais que nada, o samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado O que eu quero é sambar Esse samba é um misto de maracatu É o bem legal, é samba de preto ou vale Samba de preto, tu, tu, tu Mais que nada, o samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh 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 O tipo é vossa? O tipo é vossa? O tipo é vossa? O tipo é vossa? Muito obrigada, graças a Deus! Boa chegada!